Os alunos pré-selecionados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, tem até este sábado, dia 6, para completar as informações da inscrição. Neste semestre, são 250 mil vagas. Victor Meirelles tem 20 anos e está começando o terceiro semestre do curso de Direito. Trocou a instituição em que estudava, em Brasília, porque a mensalidade subiu para mais de R$ 1.500 e conseguiu financiamento em outra faculdade. Preferiu não deixar para a última hora e já completou a inscrição no FIES. A grande vantagem de pegar o financiamento do FIES agora é porque, assim, ele vai me dar a condição de terminar o meu curso. E terminando o meu curso, eu vou ter condição de pagar tranquilamente o financiamento. Quem foi pré-selecionado deve acessar o portal do programa e preencher os dados solicitados. Depois, entre 7 e 18 de março, o aluno deve prestar declaração de matrícula na instituição, no curso e turno em que realizou a inscrição. Neste semestre, são oferecidas 250 mil vagas de financiamento. Áreas de engenharia, saúde e formação de professores tiveram prioridade. As vagas são para 1.300 instituições de educação superior. O FIES é uma das três principais iniciativas do governo federal na gestão do ensino superior. O FIES oferece contratos de financiamento com foco em alunos que comprovem renda familiar bruta de até dois salários mínimos e meio. Já o sistema de seleção unificado, o SISU, seleciona para vagas em universidades públicas. E o programa Universidade para Todos, o Prouni, concede bolsas em instituições particulares. Lembrando que o site do FIES é o sisfiesportal.mec.gov.br. O FIES é o sisfiesportal.mec.gov.br. O FIES é o sisfiesportal.mec.gov.br.